Tirar de uma foto quando eu estava limpando. Bicó. Tira o bicó lá no cu. Cadê ela então? Bicó. Por que tu está triste, Bicó? Levanta daí, levanta. Fica triste. Fica triste. Fica triste. Fica triste. Fica triste. Fica triste. Tá aqui, ó, teu pai tá puxando o lixo, queimando o lixo no quintal. Tá aqui, Gegê, que é teu vovô, ó. Tá querendo ver ele, tá aí ele. Tá aí, João, teu avô, ó, que tá te esperando pra te jantar lixo com ele, ó. Te vim limpar o quintal, João, olha aqui, ó, aqui que é meu quintal, da minha casa, os pecocos mais bonitos. É em casa, amada, João. Vou lá no... Quê? Quê? Não, obrigado. Tu tá aqui, não tem que me pegar, não tem que pegar, não tem que pegar, não tem que pegar. Quê tem? Pois tem, não tem que pegar. Olha aqui minha cachorrinha que estou criando ela agora, que ela está dodói. O dono abandonou ela, eu que estou tomando conta. O dono abandonou ela, eu que estou criando ela, eu que estou criando ela, eu que estou criando ela. Eu que estou criando ela, eu que estou criando ela, eu que estou criando ela.